Olá, está começando o Boletim de Notícias. Hoje sou eu, Vanessa Brollo, quem te faz companhia. A Pfizer e a BioNTech trabalham em uma vacina específica para a variante Ômicron do coronavírus. Essas semanas, as empresas afirmaram que vão iniciar a fase de testes clínicos. A Pfizer e BioNTech iniciaram o recrutamento para os testes clínicos sobre a segurança e a resposta imune de sua vacina anti-Covid específica para a variante Ômicron em adultos de até 55 anos. As informações foram detalhadas em um comunicado divulgado nesta terça-feira. A direção da Pfizer já havia declarado que o grupo farmacêutico poderia estar preparado para solicitar a aprovação regulatória da vacina em março. A diretora de pesquisa de vacinas da Pfizer, Katrin Janssen, afirmou que, embora os dados atuais mostrem que os reforços da vacina original protegem contra formas graves de Ômicron, o laboratório prefere atuar com cautela. Hugo Sarrin, diretor executivo do laboratório alemão BioNTech, afirmou que a proteção da vacina original contra a covid leve e moderada pareceu diminuir de maneira mais rápida no caso da Ômicron. O teste terá participação de 1.420 pessoas com idades entre 18 e 55 anos. Os voluntários serão divididos em três grupos que vão intercalar as vacinas anti-Covid originais com as próprias para a variante. O imunizante da Pfizer-BioNTech foi o primeiro autorizado nos países ocidentais em dezembro de 2020. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro vão acontecer no feriado de Tiradentes, em abril. A informação foi confirmada pelo Comitê Científico da Prefeitura da cidade. No texto publicado no Diário Oficial, os representantes do Comitê Científico da Prefeitura afirmam que o adiamento do Carnaval foi uma medida inevitável e acertada. O Conselho também orienta que é necessário evitar aglomerações, mas não faz nenhuma menção sobre a realização de shows, eventos e partidas de futebol com o público. Outras medidas sugeridas são manter a utilização de máscaras, a higienização das mãos, completar as três doses da vacina e deixar os ambientes fechados e ventilados. Em relação ao Carnaval, os desfiles foram adiados, mas por enquanto o feriado está mantido. As escolas vão se apresentar no sambódromo no feriadão de Tiradentes. O calendário ficou definido desta forma. Na quarta, dia 20, e na quinta, dia 21 de abril, desfilam as escolas do grupo de acesso. Na sexta, 22, e no sábado, 23, será a vez do grupo especial. No domingo, 24, vão desfilar as escolas mirins. A festa termina no sábado, dia 30 de abril, com o tradicional desfile das campeãs. O Ministério da Saúde vai investir R$ 3,7 milhões em testes rápidos para o diagnóstico de ranceníase. Os exames serão oferecidos pelo SUS. Neste ano, o Brasil vai contar com um reforço no diagnóstico da ranceníase. Testes rápidos gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O anúncio faz parte das ações do Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a doença. É o primeiro país do mundo a incorporar esses exames e oferecê-los gratuitamente à nossa população. Em 2022, o Ministério da Saúde deve investir cerca de R$ 3,7 milhões nos novos testes. Os do tipo de biologia molecular devem ser ofertados nos LACENS, laboratórios centrais de saúde pública, inicialmente em 10 estados até o fim do ano. O objetivo é alcançar todas as 27 unidades federativas até 2023. Já o teste rápido vai ser ofertado nas unidades básicas de saúde. De 2016 a 2020, foram diagnosticados mais de 155 mil novos casos de ranceníase no Brasil. Desses, cerca de 19 mil foram grau 2 de incapacidade física, o mais grave da doença. Os principais sintomas são dormência, formigamento e perda de força nas mãos, pés ou pálpebras e manchas brancas ou avermelhadas. A pessoa também perde a sensação de calor, de dor ou do tato. Quem estiver com algum desses sintomas deve buscar atendimento na unidade de saúde mais próxima. Muitas vezes um adulto não tratado, um adulto não diagnosticado e consequentemente tratado, ele acaba contaminando com a convivência os seus filhos, a convivência menor. Por isso que para nós, o Ministério da Saúde, é extremamente importante esta avaliação de adolescentes e crianças menores do que 15 anos para a ranceníase. Na época de volta às aulas, aumentam os gastos com material escolar, uniformes e matrículas. Para evitar abusos, o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. A Jayce já comprou quase todo o material para a volta às aulas dos filhos. Ela fica muito atenta à lista enviada pela escola, não só para evitar abusos, mas também para garantir melhores preços. Eu aproveitei bastante, aproveitei as promoções, a gente compra um pouquinho antes, porque os preços sobem nessa época, misteriosamente, então eu costumo comprar em dezembro, antes ainda de janeiro, e está tudo ok. O Hélio, dono desta papelaria em Brasília, disse que é comum as escolas exagerarem nos pedidos. Às vezes tem alguns itens que eles pedem, assim, quantidade, que a gente vê que o aluno não vai usar aquilo durante o ano. Na hora da compra, os pais ou responsáveis devem observar alguns direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor. A escola não pode exigir produtos de uso coletivo, como os de higiene e de limpeza. Também é proibido indicar marcas ou lojas específicas para o material, ou que os produtos sejam comprados na própria instituição de ensino, o que configura a venda casada. A exceção é apenas para as apostilas pedagógicas próprias, que não são vendidas no comércio. Os pais podem ainda reaproveitar livros usados, desde que o conteúdo esteja atual. É importante que o consumidor guarde todos os comprovantes da compra, seja presencial ou pela internet. Quem tiver algum direito violado deve procurar o PROCON mais próximo. O órgão atua como uma ponte entre o consumidor e o fornecedor para resolver os conflitos. E o governo federal oferece mais uma alternativa. É recomendável que os pais sempre se atentem a todos os itens que são ali solicitados. E caso necessitem fazer alguma consulta, procurem o site www.defesadoconsumidor.gov.br. Lá, o site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, há uma lista disponibilizada pela Senacom, em que todos os itens necessários e proibidos são disponíveis para verificação. O novo ensino médio deve ser implementado este ano, mas algumas escolas já começaram a experimentar este formato. Algumas escolas públicas do país foram escolhidas para implantar o novo ensino médio de forma experimental a partir de 2020. No Distrito Federal, por exemplo, 12 unidades já funcionavam com as mudanças desde o ano passado. 5 na segunda série e 7 na primeira. Em 2022, todas as 93 escolas estarão com o novo ensino médio implantado. Nós fizemos uma implantação e uma avaliação em loco a partir de setembro de 2021. Então ainda temos dados frágeis da implantação, mas vemos um despertar no nosso aluno de buscar o seu projeto de vida. As escolas particulares também são obrigadas a implantar o novo ensino médio a partir deste ano. Para isso, devem ter a proposta pedagógica aprovada junto ao Conselho de Educação do Estado. Algumas se adiantaram. É o caso da escola em que a Alessandra trabalha. O grupo de trabalho sobre o novo ensino médio existe desde 2017, quando já se pensava no novo ensino médio muito antes da legislação. A maior dificuldade que enfrentaremos nessa implementação é realmente a conscientização dos nossos estudantes e a confiança de suas famílias nas escolhas que eles fazem. No novo ensino médio, o aluno aprende o básico das disciplinas e escolhe uma área de conhecimento em que deseja se aprofundar. Por exemplo, se pretende ser engenheiro, pode cursar cálculo, se jornalista, matérias específicas de linguagens. Para educadores e estudantes que participaram do experimento, essa escolha será um dos maiores desafios daqui para frente, mesmo sabendo que é possível mudar o itinerário no meio do caminho. À medida que a gente também está avançando, eles estão acostumando, estão entendendo essa ideia do processo da semestralidade, estão entendendo esse sistema de créditos, estão entendendo a vantagem que é você poder escolher parte do que você quer trilhar. Então, isso é uma coisa muito interessante. O novo ensino médio coloca o estudante como esse protagonista, como essa figura principal, tornando a pessoa muito mais crítica e proativa, ativa dentro do seu próprio processo educativo. A figura dos professores ainda se faz presente e fundamental nesse contexto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, divulgou dados sobre o futuro da educação. Com escolas fechadas por cerca de dois anos por causa da pandemia, as perdas no ensino foram gravíssimas em todo o mundo. Mais de 635 milhões de estudantes ainda estão sendo afetados. O Unicef classifica o cenário como uma perda quase sem volta. A instituição diz que será preciso não só reabrir os espaços de aprendizagem, mas também trabalhar para diminuir o impacto das perdas destes dois anos. No Brasil, três em cada quatro crianças do segundo ano estão fora dos padrões de leitura. Antes da pandemia, o problema atingia metade dos alunos. Em países de baixa renda, 70% das crianças de 10 anos não conseguem ler ou entender um texto simples. O índice era de 53% antes da pandemia. Nesse momento de volta às aulas, é fundamental fazer a busca ativa, ou seja, ir atrás de cada criança e cada adolescente que ficou sem aprender na pandemia, ou mesmo que já estavam fora da escola antes dela. É necessário também investir para recuperar a aprendizagem e garantir que cada criança e cada adolescente tenham o direito de estar na escola. Outro problema preocupante é a evasão escolar. No Brasil, um em cada 10 estudantes de 10 a 15 anos relatou que não planeja voltar às aulas quando sua escola reabrir. O medo e as incertezas provocadas pela pandemia são algumas das razões que levam muita gente a buscar ajuda psicológica. Cada vez mais pessoas estão preocupadas com a saúde mental. Já parou para pensar no que te preocupa ou nas situações que te causam estresse? O que me deixa estressada é a falta de dinheiro. É a crise econômica, o que está me deixando mais apreensivo. Veio toda essa pandemia aí. É o desemprego que está grande, né? As situações de estresse e preocupação têm sido cada vez mais constantes com a pandemia da Covid-19. Seja pelo medo de adoecer, de perder um ente querido, de ficar desempregado. São muitas as situações que colocam a população em uma situação de preocupação extrema de chegar a perder o sono. Mas é preciso reverter essa situação para evitar que o corpo adoeça e cuidar da saúde mental é fundamental. Mas você sabe como cuidar da sua saúde mental? Esta psicóloga explica que ações simples no dia a dia podem fazer a diferença e ajudar a combater o estresse nesse período de pandemia. Buscar coisas que lhe são prazerosas. Então, se você gosta de fazer, sei lá, um passeio, uma viagem ou ir ao cinema, enfim, alguma coisa que você goste de fazer que lhe traga uma sensação de prazer, de bem-estar, é importante a gente fazer nesse período. A atividade física, por exemplo, faz bem ao corpo e à mente. A atividade física não é uma coisa que a gente faz só para emagrecer. Pelo contrário, a atividade física, ela faz bem para o corpo, mas ela também faz bem para a mente. Existem, inclusive, vários estudos que indicam a atividade física no tratamento de algumas psicopatologias, como depressão e ansiedade. Buscar a sua própria psicoterapia, que também é algo extremamente importante. E sabe o mais importante? Viva um dia de cada vez. A gente tem que procurar realmente não se estressar. A gente tem que viver a vida do jeito que vai se adaptando, né? Estamos se adaptando a uma pandemia que aconteceu. E é isso. Falo para todos os brasileiros que a gente procure não procurar se estressar com as coisas do dia a dia. O Boletim de Notícias termina agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.